O Pós-Marxismo ao Neoliberalismo A primeira regra da guerra cultural é saber ler o inimigo. O legado da escola de Frankfurt é rico demais para ser lançado no saco cômodo do marxismo cultural. De fato, boa parte de seus postulados admitem uma leitura de direita. O caso mais evidente e interessante é a perspectiva antiprogressista desenvolvida por uma parte desta escola. Um dos paradoxos da teoria da escola de Frankfurt consiste em sua crítica sistemática da modernidade. Na realidade, trata-se da única crítica da modernidade e da ideia de progresso que foi formulada a partir da esquerda, ou pelo menos a partir de uma tradição não conservadora ou não reacionária. Possivelmente, seja também a mais brilhante das realizadas até a data. A experiência de Auschwitz e a consequente ruína do otimismo progressista são as bases sobre as quais se constrói a obra seminal de Max Horkheimer e Theodor Adorno. A dialética do esclarecimento. Nessa obra, o que ambos autores vêm dizer é que, depois de tudo, talvez o preço a pagar pelo progresso seja alto demais e que os ideais racionalistas, quando absolutizados, revertem em seu oposto, em um novo irracionalismo. Em seu enfoque crítico sobre o iluminismo, os dois autores rechaçam a narrativa tradicional, que enfatiza a revolução das instituições, as ideias políticas ou o progresso tecnológico, e se concentram em uma crítica antropológica. Os danos causados pelo desdobramento da razão instrumental em uma sociedade totalmente administrada, com seus corolários e reificação e alienação da pessoa. A partir dessa perspectiva, o panorama da modernidade e do progresso poderia ser muito sombrio, aportando na escola de Frankfurt uma abertura a um certo conservadorismo cultural. Não em vão, Horkheimer assinalava que, assim como há coisas que devem ser transformadas, há outras que devem ser preservadas, e que um verdadeiro revolucionário está mais próximo de um verdadeiro conservador do que de um fascista ou um comunista. Mas aceitas estas premissas, a diferença com uma autêntica crítica de direita é clara. Ali onde esta teria posto a ênfase na denúncia da uniformização cultural, no desenraizamento identitário e na ruptura do vínculo comunitário, fenômenos todos eles impulsionados pela modernidade, Horkheimer e Adorno têm um enfoque individualista. A denúncia da perda de autonomia pessoal, o rechaço aos processos de dominação que afligem o indivíduo. Seja como for a crítica frankfurtiana, a modernidade segue sendo uma piluladura de tragar para a vulgata progressista e para o pensamento positivo de nossa época. Por isso, continua sendo uma contribuição para todos aqueles que, seja a partir da direita ou a partir da esquerda, desejam acometer uma desconstrução teórica da modernidade, do iluminismo e, consequentemente, do progresso. Mas o gênio do liberalismo consiste em sua capacidade de absorver todas as críticas, sua habilidade de transformá-las em oposição controlada, o êxito da teoria crítica. Esta teoria crítica marcou sua integração nas instituições, algo que os próprios Horkheimer e Adorno já haviam previsto quando assinalavam que, na medida em que uma obra adquire popularidade, seu impulso radical se vê integrado no sistema. O liberalismo descartou a parte mais autenticamente subversiva da escola de Frankfurt. A crítica da razão instrumental, a análise da dessacralização do mundo, a reivindicação dos valores não econômicos, a denúncia do consumismo, o rechaço da mercantilização da cultura, a advertência sobre a perda do sentido, e adotou seus postulados mais individualistas e libertários de emancipação e de rechaço à dominação exercida pela família, pelo Estado e pela igreja. A dialética negativa desenvolvida pela escola de Frankfurt serviu assim de instrumento para toda uma geração de radicais americanos e europeus empenhados em uma reconfiguração profunda da sexualidade, da educação e da família. A um nível teórico mais profundo, a dialética negativa se enlaçava, sem solução de continuidade, com uma geração mais radical e carente dos escrúpulos conservadores de Horkheimer e seus amigos. A geração do pós-modernismo e do pós-estruturalismo de Foucault e de Derrida da desconstrução e da ideologia de gênero, a partir dos anos 1970, se assentariam as bases de uma nova cultura e de um homem novo. Ficaria livre o caminho rumo ao neoliberalismo.